E aí galera, beleza? Aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui, trazendo mais um react Hoje a gente reagiu ao vídeo Dormir na casa do amigo do Caracol Raivoso É... eu lembrei desse... eu vi o título desse vídeo E eu lembrei que eu sou daqueles amigos Que só gostam de dormir na casa do amigo, sabe? Quando o amigo pede pra dormir em casa Eu sempre dou uma desculpa, invento alguma coisa da minha mãe E se algum amigo meu tivesse assistido esse vídeo Complicou Mas antes da gente reagir e dar a minha opinião final do vídeo Eu queria agradecer a vocês que chegamos a 25 mil inscritos, cara 25 mil No começo do ano eu tinha uns 3 mil inscritos, 4 mil E a minha meta até o fim do ano que eu tava pensando Era 8 mil, 7 mil inscritos E a gente chegou a 25 mil, cara Então a meta agora é 30, tem um mês ainda Vamos que vamos Queria agradecer a todo mundo que dá uma força Que comenta, cara Que dá um like, compartilha Que faz qualquer coisa pra ajudar Queria agradecer a todo mundo aí que tá junto, que tá inscrito E quem menospreza Quem desmerece aí Só visualiza o crescimento E bora reagir aqui ao vídeo E gol A piadinha com o Lusquinha Caralho, é sarrada, moço Salve galera Do YouTube E aí mano, frimeza total E aí galera Você vai dormir na sua casa ou quando você vai dormir na casa dela Marcos, eu sou cego Mas gosto muito E ver seus vídeos, viu Caracol Depois fala sobre dormir na casa dos amigos Mano, alguns até me chamavam pra ir, né Fih Só que eu não ia por causa de dois motivos Quando não era os amigos que moravam longe demais Era os outros que moravam nos bairrozinhos Onde só tem menino bom, Fih Só tem menino bom lá Pra vocês terem ideia Eu já entrava no bairro parecendo Matrix Fih Desviando de bala Pra não acertar nenhuma Até entrar na casa do amigo Casa errada Chegou na calada Chegou só no sapatinho Que nem ouvi tu entrar Fih, o que aconteceu? Tava quietinho lá fora não, doido? Ah não, cuzão Isso é normal, Fih Direto tem bala perdida aqui Parece pinball aqui em casa Tá, tá, vai tu Tá acostumando rapidão Relaxa aí, cuzão Toma água aí pra tu relaxar Que inferno, meu irmão De novo, bota o copo Depois minha mãe fica achando Que eu quebro as bolas dos copos nessa casa Acabou, Fih Mataram um amigo meu Doeu Agora que eu vi que o clipe do MC Tá de próximo ali Tá de próximo ali Eu acho Então a estratégia é o que? Uru, 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 uru Fazia as coisas da casa tudo Sem ela falar nada E usava de desculpa Na hora de pedir, Fih Então eu já saia fazendo tudo Parecendo a escravizaura A sua terra dedicada Depois que eu terminar de ir pra uma par de coisa, Fih Aí sim eu ia confiante Pra pedir pra ela, mano Fiz tudo, Fih Ela tinha a obrigação De deixar eu ir, mano Mas mesmo assim nunca deixava É mãe, deixa eu dormir na casa do Pecheba hoje Não, vai pedir pro seu pai, vai Meu pai? O meu pai? Engraçado a senhora, né? Já pensou em fazer stand-up já? Vou mandar só a carta pro Gugu aqui rapidão Se eles acharem ele eu peço, tá bom? Ô mãe, na moral Deixa eu ir Eu limpei a casa todo dia Eu fiz tudo aqui nessa casa Não, porque só um busou tudo Limpou tudo mal limpado lá Tá parecendo até sua cara Fazendo as coisas tudo de má vontade Quando eu tinha sua idade Eu cuidava da casa e ainda trabalhava Mas todo mundo vai, mano Você não é todo mundo Mas, irmão, por favor Eu já disse não É porque não Beleza Beleza Oh, 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 oh Beleza Se minha mãe chegou no ponto de gritar, Fih É porque já é o limite, mano Se eu insistisse só mais um pouquinho Querendo sair, Fih Ia ser porrado pra todo canto Até os móveis da casa iam cair no pau Fih, sai quebrando tudo Derrubando panela Jogando capoeira com a mesa Quando não era o estresse Eram uns dramas do nada Só dá trabalho nessa casa Não faz mais nada Só o trabalho que me dá Quando eu for pra Baixa da Égua Aí eu quero ver Fih, onde é que é essa Baixa da Égua, Fih? Ela mandava o direto ir pra Baixa da Égua Vai pra Baixa da Égua Vai pra Caixa do Caralho Não, mas pra Caixa do Caralho É a casa do Lusquinha Se eu ia pra caralho mesmo É pra Baixa da Égua, mano Mano, tem uns dramas, Fih Do nada De umas coisas tão desnecessárias Que eu acho que ela deve estar pensando Que vai ganhar o Oscar, Fih Só pode Só lembra que tem a mãe Quando é pra pedir as coisas Quando eu peço pra fazer alguma coisa Nunca vai Isso é verdade Eu queria dedicar esse prêmio A todas as mães Que faz drama No Brasil Muito obrigado Mas enfim, mano Como eu tava falando O que era mais garantido De eu dormir na casa dos brothers Era quando tinha trabalho escolar Em grupo Que era pra apresentar no outro dia Só que assim A última coisa que a gente fazia Era o trabalho E muito menos estudar, né? Nossa, coisa Eu nem te conto, Fih Eu trouxe ela lá pra cá Botei ela na posição da garça epilética Parece uma mangueira de bombeiro Perdida Sem controle Fala mais Passeu Roto Sem problema Você tem a vara mesmo, mano Fala mais É verdade, né, mano Porque tem aqueles amigos Só amigos Que vai pra estudar E estuda mesmo, né, mano Porra, quem é que vai pra estudar, mano? Isso não é um amigo, não Isso é uma serpente É uma cobra Como nem sempre tinha trabalho De escola pra fazer Na casa dos amigos, mano Eles que dormiam na minha casa E assim, não era eu que convidava, mano Era eles que se ofereciam E aí, mano Posso dormir lá na sua casa Hoje lá, dois? Lógico que pode, cara A casa é sua, Fih Tem uns que levam essa frase Tanto ao pé da letra Que eles acham que já tá é morando, Fih Já se sente é dono da casa Pra piorar, a mãe manda dar a cama pro amigo E você que tem que dormir no chão Filho, dá a cama pro seu amigo E tu vai dormir no colchão, tá bom? Caga o pivito Ouviu, né, filho de rapariga Levanta aí que a cama é minha Ah, meus olhos e eu que vou dormir aqui Foda Foda Como é que é, meu irmão? Fala logo dessa porra, meu irmão A cama é minha, o porquê é minha, Fih É, porque eu tava brincando, Fih Pode dormir aqui, sim Ela vem não custando aqui, ô corredito de caneta Dá essa porra logo aqui, meu irmão Ah, meu irmão, falou que a cama é minha, Fih Que eu vou levar pra casa, porra no cu Tá moscando, meu irmão Me ajuda, porra Me ajuda, porra Me dá Você tem que ficar, né, Fih Por que é que é só oferecer pra dormir na minha casa? Mano, eu não sei com vocês, mano Mas comigo, minha mãe costumava vir Querer usar meus amigos de exemplo pra mim Então, amigo pivete aí, ó Rapaz bom Nunca fez mal a ninguém É de dar orgulho a esse rapaz Mal sabe ela, mano Que do bonde dos amigos Eu era o mais certinho Quê? Olha minha cara de anjo aqui, Fih Olha aí, Fih Linda e angelical Vamos lá, indo, mano E além de usar como exemplo Trata os amigos de uma maneira tão diferente, mano Que nem parece nossa mãe, Fih Já percebeu? Inventa de colocar a louça, Fih Suja na hora que sua mãe tá terminando de lavar Pra ver o que acontece Você não é nem louco de colocar mais alguma coisa nessa pia Aê, peraí Ah, porra Passa, vem lá lá com as louças aqui Que eu não sou empregada de ninguém, não Nessa casa Nessa casa aqui, não Agora vê a mesma situação Só que um amigo seu Ok, tio, eu trouxe essas louças aqui Porquinha aqui pra senhora lavar Aí a senhora lava aí, tá? Vê lá, depois se tiver mais alguma coisa, lava, tá bom? Acho que não sobrou nenhuma não Mas eu vou olhar ali qualquer coisa Se sobrar mais, eu trago aí pra senhora lavar Tá bom, ok? É assim mesmo Nossa, tem a mão lá dentro Aí só rola A única vantagem de você ter um amigo na sua casa É que sua mãe não te bate na frente dele, fi Já percebeu? Ela pode vir do trabalho Já molando a mão ali Já esquentando pra dar uma tapa na cara de alguém Vim treinando os lançamentos Grit Geratório Curvo Do cinto Nas costelas Mas ela não te bate na frente Dos amigos, mano Ela inventa uma desculpa Bota ele pra ir embora Pra depois te bater Aí tu quer que o amigo vai embora Pra tu não apanhar, né, fi Mas o amigo já é um arrombadão, né, fi Já vai embora por livre e espontânea zoeira Quer ver? Eu foda-se mesmo Quer ver tu apanhar Aí foda-se Ô, Marcos, vem cá Oi, mãe, a senhora me chamou? Que história é essa aí que você tá matando alguém? Ah, não Esse dia é porque eu tava passando mal na escola E eu resolvi matar a aula, mãe Então quer dizer que você passou mal um mês, né? Otávio, acho que já tá na hora de tu ir pra casa Porque tá ficando tarde, tá bom? Manda um salve lá pra tua mãe, tá bom? Eu tenho muita coisa pra conversar aqui hoje Não faz não, velho Por favor, velho Vem aqui, irmão We've come a long way From where we've been Oh, I'll tell you all about it When I'll see you again When I'll see you again Ah, oh, oh Enfim, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, e se gostou Clique no botão gostei aqui embaixo Que, velho Vai me ajudar pra caralho, filho Me ajuda aí, na moral Deixa o like aí, demorou? Olha, mano Eu vou pedir uma meta Que eu nunca pedi na vida, filho Se esse vídeo bater 500 mil likes Em uma semana Em uma semana Eu rapo minhas duas sobrancelhas Já tá 320 mil Clique no botão inscreva aqui embaixo Fica por dentro dos próximos vídeos Veja os últimos vídeos também Vou ficando por aqui Um abraço Vocês são foda Tamo junto Tchau Prevejo que o próximo vídeo De caracol Ele vai tá Sem sabrancelha Bom, galera Esse aqui foi o hack Do vídeo Dormir na casa do amigo Do caracol raivoso Como eu disse no começo do vídeo Eu sou daqueles amigos Que só gostam de dormir Na casa do outro, sabe? Dormir em casa Sempre tem uma desculpinha Uma coisa que eu achava muito ruim De dormir na casa de amigo É na hora de acordar, velho Porque eu já acordo um pouco cedo E ainda mais em casa de amigo Eu acordo muito cedo Então, tipo Eu acordava 6 horas da manhã 7 horas da manhã E meu amigo acordava meio dia E eu ficava das 6 a 7 Deitado Olhando pra cara do moleque Geralmente eu dormia do lado Na cama do lado Esperando o bichinho acordar Rezando pra ele acordar Porque Cara, você não tá Eu não ficava à vontade De levantar E assistir TV Alguma coisa do tipo Então eu ficava preso, velho Mas então é isso Deixa nos comentários também Alguma historinha sua De dormir na casa do amigo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Tá aí na descrição Facebook, Twitter Tudo aí E até a próxima Tchau Tchau